Você se importância Se você não tem dinheiro, você tem condição Você não tem, 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 tem 믿ão O que? Ok, 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 ok Só porque tem uma loja na esquina, já tá, pensa que é empresário Por terem carros iguais, já tá, pensa que tá no mesmo nível Pode estar no mesmo banco, mas o que tá na vossa conta não é igual Todo mundo sabe onde que tem, no fundo esse luxo vive mal É nóis, que quando oferecemos, todo mundo tem que ver Os que tem dinheiro, quando te dão, te falam Ninguém pode saber É nóis, que carro pra vender, aproveitamos de lá Não é panga, é prudência Porque se bater, o negócio vai à falência É champanhe, é whisky pra pote Há quem gasta 5 mil dólares ou mais, só numa noite Onde tem gajos que pegam com burro? Onde tem gajos que brincam com a massa? Onde tem gajos que gastam dinheiro? Onde tem gajos que tem jambar? Você não tem dinheiro, você tem condições Você não tem dinheiro, você tem condições Você não tem dinheiro, você tem condições Você não tem É nóis, que estranhamos com piscina, com mobília da China Filho tá no colégio, toda hora falar Eu tenho, eu gasto, eu compro, o carro Viajo na rua dos cães Ele é você Enquanto nós ainda enganamos pagando roupa, cabelo Pra fazer a pimpa Eles tão a pagar os tudos, carro, viagem, não brinca Os que tem dinheiro, minima dor de cabeça Vão se tratar lá fora É nóis É nóis É nóis que depois de um tempo Baixamos o carro pra comprar o outro Esquece Você não vende, faz coleção ou oferece Quem é você? Onde tem gajos que brigam com o muro? Quem é você? Onde tem gajos que brincam com a massa? Quem é você? Onde tem gajos que gastam dinheiro? Quem é você? Onde tem gajos que tem jambar? Quem é você? Você não tem dinheiro, você tem condições Você não tem dinheiro, você tem condições Você não tem dinheiro, você tem condições Você não tem... 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 Ok Essa vai pra aqueles que pensam que tem Aqui tem gotas que tem e são embarrados Há quem já tem avião, é carro, é primeiro andar Há quem já tem odês e condomínios, não brinca Há gotas que fervem, o que você tem não corresponde O que você faz, aparece o que tens, aparece o que tens Isso é importância muito, já Oh, sech